e a vai mais nada ou a pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal vida de man pessoal não descer deixado muito like não se esqueça de se inscrever aqui no canal beleza gente gente o direito de hoje é um vídeo que eu vi lá do instagram eu não sei se aqui no youtube já estão fazendo não sei mas no instagram que é um desafio que é quem girar a garrafa acertar a garrafa girando nela para assim ó como como assim gente se você já vira esse vídeo é a gente vai vai o isabete vai empobrar começar primeiro né aí depois a gente tem que ir tentando tirar a garrafa ela cai em pé se eu conseguir fazer ela cair em pé eu começo a comer entendeu e nisso fica a isabela tentando fazer a garrafa cair em pé se a isabela não consegui eu vou comer então provavelmente é capaz dela tentar 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 e não conseguir eu começo aqui tudo então ela vai ficar desesperada né tentando é a mesma coisa ficou no caso dela não é ela conseguir girar a garrafa e ela cai em pé ela também eu vou tentando até entendeu então aí quem acertar né então é na verdade né fica a melhor parte vai comendo enquanto o outro fica ali se matando tentando girar então você vai entender no decorrer do vídeo tá bom então vamos dar aqui tem a as batatinha né então a gente vai começar aqui não vai empobrar ver que vai começar primeiro e vamos lá em pé para você lá e eu pedi par né eu pedi par então eu começo primeiro se eu tenho se eu acertar que já posso vim comendo e a isabela vai tentando já vamos lá ai meu senhor eu sou péssima nisso aqui vai com a sua vez vai vai Isabela a isabela vai tentando ai meu senhor ai meu senhor ai meu senhor ai garrafa a minha cachorra mel pelo amor deus pra ficar me acompanhando rapica isso e a gente gostou gente do céu não essa garrafa ta com ta com ta com a Isabela espera ai Isabela gente do céu O pessoal vai deixar mudar esse vídeo Sabela, calma, você vai lá devagar Ô garrafa A garrafa tá aqui A garrafa tá aqui A garrafa tá aqui Você está tomando o mesmo refri que me deu. Você está tomando o mesmo refri que me deu. Você está tomando o mesmo refri que me deu. Você está tomando o mesmo refri que me deu. Você está tomando o mesmo refri que me deu. Você quer gerrar e acabar a batata que ela está engasgou. Será que isso é medo eu comer a batata? Olha lá. Só você tem que tomar o refri sozinho. O cachorro estava do meu meio corregado. Não deu. Você está pegando o mesmo refri. Não deu. Fata. 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 tá bom rapaz só você tá tomando refrescozinha não toma gente, tá bom rapaz tá acabando rapaz mas não foi vai 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 O cachorro, a Mel vai participar gente, vai garrafa, acabou, acabou, acabou do refri, deixa a garrafa todo pra cá vai, rapaz, gente, eu acho que vai tá escuro pra você chover, gente, a garrafa tá de casa, a garrafa tá de casa, a garrafa tá de casa, a garrafa não vai mais não, pessoal, a Isabela comeu a outra garrafa, batata, gente, mas ela também encheu um prato de batata pra poder fazer o desafio. Ai, ó, o trem que é tão fácil. Gente, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse nosso vídeo, se vocês querem mais vídeo assim, eu pensei em comprar um lanche também, gente, deixa eu pegar vocês mais pra perto, gente, começou a chover aqui, vai tá escuro, agora vai, vai tá escuro aqui porque começou a chover e o tempo tava bem fechado, então a iluminação pra vocês não vai tá muito doido. Gente, eu até engasgou, gente, eu comei o trem pra não deixar pra ela. Ela encheu, ela engasgou porque ela encheu a boca de uma vez, pra dar tempo, entendeu? Gente, então, é, comenta aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais de tipo de vídeo, tá bom? Aí eu posso comprar tipo hambúrguer, alguma coisa assim, entendeu? E menos, menor, né, Isabela? Porque assim eu posso comer rápido. Gente, então, esse foi o vídeo, se vocês gostaram, deixa muito, muito like, Isabela queria fazer muito vídeo, já tá enchendo meu sangue a semana inteira pra me fazer esse vídeo. Então vim gravar hoje, a gente fez com batata, então deixa muito, muito like. Se o vídeo estiver ruim é porque tá chovendo aqui na minha cidade, nós queríamos gravar esse vídeo hoje, tá bom? Um super beijo pra vocês e tchau, tchau!